O 22 que aconteceu tinha mais passargadas onde ir e invenções de abaporus Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia O 22 de agora é a cultura no centro do desenvolvimento econômico e social É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália Para cinema novo, poesia marginal e direta já É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar A gente vai dar início a mais uma mesa de debate do ciclo 22 mais 100 Eu sou a Gabriela Fontana, sou coordenadora de programação da Secretaria Municipal de Cultura há mais de 10 anos Eu sou formada em economia e em algum outro momento da vida ou uma outra vida Eu fui atriz, então eu estou totalmente inserida também no meio cultural Eu queria apresentar para vocês as pessoas que vão estar aqui junto com a gente nesse encontro O Marcelo Tapia, que é escritor, editor, cantor O Gregório Duvier, comediante, apresentador e também ator A Lu Lopes, a nossa querida palhaça rubra, que também é atriz e compositora E o Paulo Tati, que é a felicidade de toda criançada da palavra cantada, que é cantor e compositor A gente com essas conversas que a gente tem feito, a gente tem buscado entender qual é o significado de 22 100 anos depois Não só entender o movimento lá atrás, mas tentar entender quais foram essas reverberações Como é que a gente chegou, onde a gente chegou e o que é importante a gente dizer e pensar nesse momento Acerca de tudo o que está acontecendo no meio cultural e enfim Ele não está dissociado do meio político, do que a gente está vivendo Então como é que a gente faz reverberar isso nesse momento Eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação de cada um de vocês E falassem um pouquinho do que vocês acham de 22 lá atrás, de 22 agora Quais são as impressões de vocês sobre esse movimento que a gente está chamando de novo modernismo Do que a gente está passando agora O que é esse movimento agora? O que é esse novo modernismo? Quais são as tendências? O que significa isso para vocês? Para a gente poder começar a conversar e ir direcionando mais as nossas perguntas Obrigada por todos estarem aqui e vamos começar mais uma discussão sobre o ciclo Quem quer começar? Vou ser bem democrática então, Gregório Opa! Vigo! Logo carioca! É perseguição isso! Carioca está aqui na festa de paulista Estou feito o sapo na festa do céu Que tentando... Eu queria vir mais para ouvir, na verdade De verdade, eu acho um barato como simbologia esse momento do Brasil Por acaso, não só a semana, mas os anos 20 de modo geral Que foram, eu acho que anos muito especiais para o Brasil E curiosamente, 100 anos depois da nossa suposta independência A impressão que dá de que aconteceu uma nova independência De certa forma, artística, cultural Não à toa, 100 anos depois E espero que, de fato, 100 anos depois de 22 A gente tenha de novo, assim, algum novo despertar De consciência, de linguagem e tal De experimentação É claro que essas datas são sempre inventadas, problemáticas, né? Não vem dizer assim, em 22 Tanto a nossa independência foi também meio aleatória, né? Ela aconteceu muito depois do que 22 Se é que aconteceu algum dia Ou também antes já vinha sendo Enfim, as datas são aleatórias Então, gente, mas ainda assim é um bom momento É um bom pretexto para a gente lembrar e celebrar E, sobretudo, para a gente pensar hoje Que um novo Brasil é possível Se não um novo fim do mundo é possível Tem uma frase que eu adoro que é essa O mundo está se encaminhando para um fim Especialmente trágico, climático, esquisito, autoritário E eu acho que cabe a gente, talvez artistas, pensadores Inventarem, brincarem de inventar Um novo fim do mundo Vamos tentar acabar o mundo de maneiras novas Um pouco mais demorada, pelo amor de Deus E o Brasil também passa pela mesma coisa Eu acho que 22 brincou de inventar novos Novos passados, novos futuros para a gente E, como diz o Orwell, quem domina o passado Domina o presente Eu acho que falar de 22 é também falar do presente É contar uma história sobre como é que a gente chegou até aqui Lu, quer falar? Eu preferia também ficar um pouquinho mais para frente Porque as pessoas todas que estão aqui são muito importantes No meu campo criativo São pessoas que me formam constantemente Que eu estou sempre na escuta Mas vamos lá Para mim é ser convidada para estar no meio dessa brincadeira De pensar, de pensar novos movimentos É muito divertido porque eu viajo As pesquisas que estão me mobilizando São as tecnologias humanas Eu vejo esse movimento de 22 Como um movimento de escuta completa da turma daquela época Para as tecnologias humanas E eles escutarem o piolim Trazerem a comicidade para dentro do movimento modernista Então é muito interessante começar a observar esse momento Das pessoas, apesar de estar se falando muito do lugar de fala As pessoas estarem se mobilizando para um lugar de escuta E eu acredito que é o que eles fizeram Eles escutaram o Brasil Eles escutaram o que o Brasil estava falando Nas diversas linguagens Nos diversos brinquedos existentes na arte E faziam reuniões para conversar, para se escutar Para se enxergar E esse movimento que o Brasil está fazendo É autopoético mesmo De se autocriar em movimento Em conexão, em rede Trazendo a periferia para o centro O centro para a periferia E se misturando de fato Então é um momento Que eu vejo uma ebulição De autonomia criativa mesmo Onde as pessoas estão querendo se escutar Estão querendo se integrar Trazer os elementos tão desvalorizados Na educação como a poesia A comicidade A criatividade Eu brinco que tem essa percepção Por experiência própria Que até hoje Criança muito engraçada Ia para a diretoria Criança muito poética Muito contemplativa Tende a viver um espectro de bullying Assim, muito forte Criança muito criativa Logo é diagnosticada Com alguma sigla E toma algum tchê-lelê Então essas coisas A gente não teve esse exercício Muito frequente E eu vejo o mundo se abrindo O Brasil se abrindo Para integrar essa potência Da comicidade, da poética Da musicalidade, da criatividade Para a gente A partir dessas referências A gente se escutar E escutar o outro E se escutar E começar a ter uma expressão Em modo autonomia criativa Então é assim que eu estou começando Com essa lupa aí Que eu estou começando a escutar Esse movimento modernista Tão importante Que chega a dar frio na barriga Marcelo? É um prazer estar aqui Obrigado pelo convite Participar disso Bom, eu fico pensando Na distância Que tem entre aquele contexto Da semana de 22 E o nosso atual contexto Uma São Paulo provinciana Que se alugou ali Foram alugados alguns dias No municipal Reservados alguns dias Mediante patrocínio De algumas pessoas Que poderiam Podiam bancar Aquele encontro Algo que surgiu Numa conversa Aqui Numa exposição De Cavalcante Nos fantoches Da meia-noite Naquele contexto O que havia Era uma necessidade Muito grande De se romper Com o passado De uma ruptura E isso É motivado Não só por um cansaço Por uma sensação De esgotamento Geral das artes E das coisas Que se tornavam repetitivas E em formas Mecanicamente repetidas Mas um tanto Longínquamente Ou com certo atraso A influência Das vanguardas europeias Como o futurismo O futurismo É um manifesto De 1909 Que aqui Praticamente Não havia repercussão Não havia chegado Para nós A não ser Por esses artistas Que conheciam a Europa Viviam o que havia lá E trouxeram para cá A Nita Malfatti Aquela exposição dela O escândalo Que causou Com a crítica De Monteiro Lobato Que deflagrou Essa necessidade De união Em torno De um propósito Vamos caminhar Vamos romper Com o passado Caminhar Eu acho que Fundamentalmente Nós temos ainda A necessidade De eleger Um marco Da transformação Daquilo que era Um contexto Em que nós Só repetíamos Sem refletir Sem digerir E passando a ser Então Uma deglutição Como queria Oswald Antropofágica Da influência Do poder Colonialista Estrangeiro E etc Agora Essa necessidade Então gera Em nós A necessidade De eleger Esse grande marco Porque de fato A partir dali Abriram-se as portas Da experimentação Você não era mais Obrigado a seguir Parâmetros anteriores Você podia arriscar Podia ousar Na linguagem E esse é o grande legado Ao mesmo tempo Isso é algo Que hoje Pensar hoje Em ruptura Com o passado E parece algo Como Esse movimento Que todos se uniram Para uma ruptura É algo É algo que não Poderia mais Ocorrer Tomando emprestado Um termo Do Haroldo de Campos Poeta Concretista De uma outra Maneira Eu diria Mas ele fala Que nós vivemos Um contexto Pós-utópico Escreveu isso Na década de 80 Pós-utópico Porque não Há mais Possibilidade De todos Se engajarem Num único Propósito Você Abdica Das suas Convicções Pessoais Que podem ser Diversas Daquilo que você Quer fazer Pessoalmente Para se engajar Num propósito comum Todos queremos Fazer isto O propósito Estético É este Nós queremos Mudar as artes Dessa maneira Em lugar disso Esse contexto Pós-utópico Seria A convivência Da pluralidade A convivência Das diferenças O Haroldo De todas as Poéticas possíveis E é exatamente Esse panorama Que nós vivemos E nesse panorama Que nós vivemos Do modo como eu vejo Há que se recuperar Também o passado E não simplesmente Romper com o que houve E mesmo No campo das artes Da poesia Que é a minha área Muito do que se faz hoje Incorpora Elementos De outros tempos De outros autores De outros contextos Que são apropriados São reapropriados Então a nossa tradição Não só A tradição cultural Das nossas origens Que são esquecidas As línguas indígenas Que se perderam Um tempo Tudo isso Hoje é muito importante Recuperar Mas também é importante Recuperar Essa possibilidade De invenção Que tende a ser Nesse contexto Em que nós estamos E necessidade De discurso engajado Que nós vemos Uma realidade trágica Politicamente Muitas vezes A linguagem Fica muito convencional Muito Conservadora Então Você dizer algo Que tem de ser Voltado para O nosso caminho Com o discurso Convencional Aquilo que É fácil dizer Do modo mais fácil De dizer De se comunicar Eu acho que não vale Tem que ter Claro que tem sua função Tem sua função Nós precisamos disso Mas não vale só isso Eu preciso Arriscar Criar Linguagens Experimentar Ou usar Como é esse Esse legado Como esse legado Do modernismo Sugere O Mayakovsky Lá na Revolução Russa Antes Naquele contexto Dizia que não havia Arte Não havia arte Revolucionária Sem forma Revolucionária Sem uma estética Transformadora Isso Eu acho que É um caminho Eu vejo Por exemplo As afirmações Do Ali Youssef Dizendo Do multiculturalismo De fato Eu acho que A nossa identidade É multicultural E esse é o caminho Da nossa modernidade A convivência Da diferença Da diferença A tolerância Também do diferente Nós temos Essa necessidade Hoje De uma afirmação Muito grande Da diferença Mas eu preciso Também cultivar A tolerância Pelo diferente Assim como Pelo igual E esses movimentos Que surgem Na periferia De uma megalópole Como São Paulo Que tem uma força Muito grande E que se firmam Também nas suas diferenças E que precisam Ser incorporados Nesse complexo Dessa megalópole Com essa força Que a cada dia Se transforma Nós vivemos Em constante transformação Eu trabalho Com três museus Pequenos Três museus Casas literários E a gente busca Aí fazer Conviver as diferenças E as tendências E confesso Que isso é bastante difícil É um panorama complexo Nós vivemos Uma ebulição Muito grande Então Eu acho Que a nossa modernidade É essa Convivência Da pluralidade Do diferente E buscar formas Meios diversos Já que a situação É sempre De diversidade E multiculturalidade De expressão Continuando aí O nosso processo De enriquecimento Pela invenção Pela experimentação Nas linguagens Nas artes Marcelo Você Falou uma palavra Que me lembrou De uma música Da palavra cantada Se vocês me derem licença Eu vou ali pegar o violão Que eu queria Que eu me dê conta Que essa música Ela tem muito a ver Vocês esperam um segundo? Sim Essa palavra cantada É algo que eu adoro Há muitos anos Nossa Acho que todos nós A palavra cantada É o que une o Brasil É o nosso Denominador comum Com o país Um trabalho como esse Que traz essa coisa Que vem desde lá Do modernismo O Mário mandava O quanto fazia lá Organizou a missão De pesquisas folclóricas É essa fonte E mais A gente trouxe toda Essa tradição Da música infantil E inovou Liberou a gente Para fazer novidades Eu sou super formada Pela palavra cantada Bom, é que você falou Em deglutir Quando você falou Em deglutir Eu me lembrei Dessa música aqui Eu falei Pô, essa música aqui Ela é uma música Que tem uma certa Antropofagia É uma música infantil Mas ela Que é essa aqui Vou cantar Depois a gente Ver se tem a ver Gente, eu tô ficando impaciente A minha fome é persistente Come frio, come quente Come o que vê pela frente Come a língua, come o dente Qualquer coisa que alimente Fome come simplesmente Come tudo no ambiente Tudo que seja atraente É uma fome absorvente Come nunca é suficiente Toda fome é tão carente Come o amor que a gente sente A fome come eternamente No passado, no presente Fome sempre é descontente Fome come, fome come Se vem de fora Ela devora, ela devora Qualquer coisa que alimente Se for cultura Ela tritura, ela tritura Se o que vem é uma cantiga Ela mastiga, ela mastiga Ela então nunca discute Só deglute, só deglute E se for conversa mole Se for mole, ela engole Se faz falta no abdome Fome come, fome come Fome come, fome come Então eu gostei Que tem isso aqui Se o que vem é uma cantiga Ela mastiga, ela mastiga Ela então nunca discute Só deglute, só deglute E se for conversa mole Se for mole, ela engole Se faz falta no abdome Fome come, fome come Quer dizer, essa música Ela pensa assim Essa fome que a criança tem De comer comida E comer tudo Comer a cultura Comer todo mundo Que vem para ela Então eu acho Quando eu penso assim No trabalho da palavra cantada Eu sempre me acho assim Um pouco filho do tropicalismo Que foi o movimento Que mais me pegou na adolescência E eu acho que o pai O avô do tropicalismo É a semana de 22 Tanto que eles têm Uma admiração tremenda Por Mário de Andrade Os anos de Andrade E tudo aquilo E o Caetano retomou Várias vezes Esse tema tropicalista Lembra no estrangeiro Que ele pega isso Depois ele pega esse tema Nas músicas latino-americanas O Fina Estampa Ele está sempre com essa Essa questão da América Do Brasil e da América Isso internamente Na minha cabeça Porque a música infantil Como ela não tem assim Eu não tenho compromisso Com nenhuma forma Não preciso fazer um samba Um forró Um rock Não preciso fazer uma MPB Eu posso fazer o que quiser Porque a criança Está ali para receber Então eu tenho essa liberdade Criativa Essa música mesmo Fome e come Que eu acabei de tocar Nem sei Onde que ela se encaixaria Ela tem uma batida Meio Acordes De rock Digamos Mas o jeito que ela vai Se desenvolvendo Assim Não saberia direito De onde que vem Vem de tudo Porque eu acho que Eu quando era adolescente Que eu vivi muito O tropicalismo Eu gostei muito Desse lance Da Que eles trouxeram Coisas que eu já gostava Eles trouxeram O Hendrix Que eu amava Trouxeram o Beatles Que é um Deus E misturando com essa coisa De Brasil Colocar o Brasil Bem colocado Bem raiz também Tem várias músicas Do Gil Do Caetano Muito raiz Raiz mesmo Cantador nordestino Aquelas Pessoal Aquelas Coisas Que eles conheciam Lá da Bahia A bagagem cultural Do Gil Do Caetano Depois Essa coisa Mineira E depois Eu acho que A gente também Na palavra cantada A gente usa muito Dos ritmos brasileiros A gente propõe isso Muito em primeiro plano Mas sempre junto Com as outras influências Que a gente tem Então Volta e meia Pinto um tambor De um pandeirão De Bumba meu boi Junto com um violão Uma flauta As pessoas cantando Uma melodia mais Mais atual Eu sempre Tive um modelo Assim por trás Que é esse modelo Tropicalista Agora eu enxergo O tropicalismo Também muito Assim Nos tribalistas De uma maneira geral No trabalho Do Arnaldo No trabalho Do Carlinhos Brown E da Marisa Inclusive a Marisa Gravou várias músicas Do tempo Da Tropicália Inclusive Panes e Aticicenses Que é praticamente O nome do disco Tropicália Então Eu fiquei feliz De lembrar Dessa música Que tem tudo a ver Com esse tema Que eu notava A partir Dessa teoria Da antropofagia Porque Eu percebo Que esses Todos esses intelectuais Que fizeram a semana Eles tinham Uma formação Firme Na Europa Eles tinham Um pé Na Europa Inclusive a Tarsila Acho que estava Na Europa Em Paris Paris Na verdade Então Essa novidade De eles colocarem O Brasil O Villa-Lobos Eu vejo Em certas músicas dele Uma estrutura Me lembra muito Stravinsky A pessoa que mais Mas ele Nas principais Obras dele Ele já trouxe Esse lance Ele quis Trazer muito Ele se esforçou Para colocar A Amazônia Dentro da música Depois Todos os pintores Também A paisagem brasileira Ainda que pintada Formalmente Fosse Meio Muito influenciada Pelo que se fazia Na Europa Mas é Interessante O fato De eles mexerem Em todas as artes Na poesia Na literatura Na música Na pintura Na escultura Uma espécie De Bauhaus Brasileira Que a Bauhaus Também Acho que É bem por aí Acho que a Bauhaus É 1920 Também Acho que a Bauhaus É 1920 Por aí Então Realmente Eu acho que foi Um movimento Que abriu o Brasil Para você Se enxergar Em relação Ao que se Em relação Ao globo Que se faz Fora No mundo Ocidental Pelo menos Hoje o nosso mundo É bem maior Do que o mundo De Paris Mas De qualquer forma Os vários pintores E autores E escritores Do mundo Da Rússia Da Inglaterra Todo mundo Da Espanha Itália Todo mundo Estava em Paris Então Foi feita lá A reunião Do pessoal Todo Então Acho que Essa grande novidade Do Brasil Se colocar Para o mundo É uma coisa Que foi Um espetáculo Que depois Teve tantas consequências Eu acho que o Paulo Trouxe um ancho Importante Para a gente Refletir Eu acabei aqui Fazendo uma junção Das falas O Panamérica É um livro Do José Agrippino De Paula Que inspira A Tropicália E em alguma medida Ele estava tentando Resgatar O movimento De 22 Numa releitura Do que estava acontecendo Durante o tropicalismo De forma Essa brasileirada Nesse movimento Estava resgatando Essa tendência De ruptura Que a gente teve Lá atrás Em 22 Porque em alguma medida Quando a gente fala De 22 Há 100 anos atrás A gente está falando Muito de referências externas Que vieram para o Brasil Em alguma medida Numa tentativa De romper Com todo o conservadorismo Que estava acontecendo aqui A gente tem Um segundo movimento Que é a Tropicália Que vem Da O DNA brasileiro Eles tentam Agora de uma forma Brasileira Mostrar E refazer As referências Enfim Mostrar um novo Tipo de arte É engraçado A Lu falou uma coisa Também bem interessante Na fala dela Que ela falou assim O que é o modernismo hoje? É a periferia Que está vindo para o centro? São essas referências Periféricas Que a gente está reconhecendo Agora enquanto arte E aí a gente tem Diversas manifestações Artísticas Que em alguma medida Tinha uma visão Preconceituosa delas O funk O sertanejo Expressões extremamente Populares Representativas No que tange A nossa sociedade E que agora Estão repercutindo Qual é o papel Disso Se a gente fosse Se perguntar agora Cem anos depois Ou depois da Tropicália Esse novo movimento Que a gente está vendo Surgir agora O que é Esse novo modernismo? Quais são Essas expressões Que para a gente Nesse momento São importantes? O que a gente Reconhece Enquanto cultura Nesse momento? Novo modernista O que é o slam Periférico Que mostrou um novo Fazer O que significa Isso para vocês? Acho que a gente Podia fazer uma reflexão Nesse sentido Porque o Mário Até tem uma frase Que é boa E eu acho que vale a pena A gente debruçar sobre ela Que ele fala assim Ele fala assim Eu creio que os modernistas Da semana de arte moderna Que eles não deviam Servir de exemplo Para ninguém Porque eles erraram Mas que eles podiam Ser uma lição Porque eles tentaram De alguma forma Inspirar uma ruptura Assim Eles não Quando você pega A visão deles Eles nem acham Que eles foram Bem sucedidos No objetivo final Mas que eles fizeram Uma provocação E aí nesse momento Tão conturbado Que a gente está Quem são esses provocadores? Quem são esses artistas? Quem que tem voz de fala Nesse momento Para refazer As coisas que estão estáticas? Como é que a gente Encara isso nesse momento? Eu acho que a gente Podia tentar refletir Nessa perspectiva O que significa Esse novo modernismo? O que vocês reconhecem Enquanto cultura modernista? Cem anos depois Agora aqui no Brasil A gente refletir Sobre isso Eu falei alguma coisa Sobre isso Quando eu comecei A dizer Mas eu penso Que o que causaria Estranhamento? Por exemplo O Paulo estava dizendo Voltando ao que o Paulo Estava dizendo Falou de Vila-Lobos Vila-Lobos foi muito vaiado No municipal Assim como Caetano Foi muito vaiado Quando fez Por exemplo Proibido proibir O Augusto de Campos Até fez aquele poema Viva a Vaia Em homenagem ao Caetano Quer dizer A indignação Que causava Naquele contexto provinciano De São Paulo Os quadros O Homem Amarelo Danita Malfatti A música do Vila-Lobos Alguns poemas Que disseram ali O que hoje causaria Um impacto De transformação Eu acho Que embora O papel Seja muito importante O papel de afirmação Das propostas De cada grupo Etc Falar pro mesmo contexto Sempre leva A um alto reforço Então Não acho Que há uma estagnação Não acho Eu acho Que a cultura É efervescente Nesse momento Mas também É preciso abrir Para os diferentes Porque o que causa Indignação O que leva A Vaia É aquilo Que o próprio Augusto cita John Cage Cultível É você Ou é a nossa cultura Tá certo? É algo que está ali Que surge Eu acho Que as nossas tradições Estão vivas Precisam ser resgatadas Mas as diferenças Elas precisam Também chocar Para que haja Essa Para que prossiga A transformação Nessa sintonia Geral Antropofágica De convivência Das diferenças Não é mais Só deglutir O estrangeiro Como era Naquela época Reprocessar Aquela influência Que nós recebíamos Mas é reprocessar As nossas próprias Tradições As nossas diferenças Buscando aí Uma Caminho Da nossa identidade Para mim A questão Das artes Plásticas Que me Motivam Que me dão Prazer Em ver Para mim Foi muito Para o grafite Tanto o grafite Figurativo Que eu adoro Tipo gêmeos Que para mim São o máximo Mesmo o grafite Abstrato Eu acho uma coisa Impressionante Assim Porque eu acho Que os grafiteiros Muitos Da periferia Muitos ligados Ao hip hop Bom É uma seleção Então a gente Que desenha muito Eu gosto muito Na arte Eu gosto muito De sacar Que a pessoa Tem o Tem o dom Sabe Tem a técnica Essa parte Eu dou muito Valor De te surpreender De você falar Nossa Se não tem Esse suspiro Para mim Eu passo rápido Na sala E realmente Eu adoro Essa parte Essa parte Da cultura Que é efêmera De certa forma Apesar que Às vezes Eles buscam Algum suporte Para alguma coisa Ficar também Os muros Vão embora Então eu acho Que Nessa parte Plástica Eu adoro Isso daí Eu vejo também Um eixo De uma raiz Brasileira Muito Deglutida E devolvida Porque o Grafite tem o mundo inteiro E alguma Coisa de música Também Eu Volto e meia Me surpreende Que vem Da periferia Para a gente Alguma coisa Me surpreende De verdade É bacana Você falar Paulo Das vertentes Do hip hop E da importância Que isso teve Eu acho que isso Faz a gente refletir Sobre uma coisa Que para mim É muito cara Nesse momento A gente teve o hip hop Muito tempo criminalizado Marginalizado Ele não era nem sequer Reconhecido como Manifestação artística Ele foi reconhecido Nos Estados Unidos Como arte Para depois Aqui dentro São Paulo Especificamente A gente começar a reconhecer E depois No Brasil Eu acho que isso Traz para a pauta Uma discussão importante Para a gente A gente está Num retrocesso político Nesse momento Que é muito grave A gente começou A gente começou A rediscutir Coisas que a gente Já tinha superado Há 30, 40 anos Atrás Questões de raça De gênero Questões que Para mim Especificamente São muito caras E que a gente Já tinha superado E de repente Isso vira pauta De novo E tudo que ficou guardado No armário Por muito tempo Acaba vindo à tona De novo E aí eu fico Me perguntando Nesse contexto De 22 De 100 anos depois Qual que é o papel Da cultura Nesse momento Se você for pensar Em 22 lá atrás Eles estavam Numa agitação política Também muito grande Era um contexto Político muito complexo E de repente A gente está Agora de novo 100 anos depois Num momento Em que a cultura É atacada Em que a cultura É marginalizada Em que Esse mundo De fake news Tenta a todo momento Desestabilizar E denegrir O fazer cultural No país E eu acho Que nesse contexto Político Nesse contexto De discussão Na minha opinião Obviamente O novo modernismo Ele perpassa Por essa discussão Sabe Eu acho importante A gente falar disso Eu acho importante A gente trazer Uma união Que a gente estava falando No meio cultural Em torno de temas Que são tão caros E que se ninguém Tocar nisso Ou ninguém falar Se o artista Não trouxer isso à tona Na discussão Do trabalho Quem que vai fazer Quem que vai trazer Isso para a sociedade De uma forma Que seja lúdica Ou que seja De uma forma Artística Mesmo Então Eu queria tentar Ouvir vocês Um pouco Sobre esse ponto De vista O que vocês acham Como é que Reverbera para vocês Esse momento político Que a gente está vivendo Dentro da cultura Dentro do nosso meio Dos ataques Dos ataques Dos ataques Que a gente vem sofrendo Enfim Da mobilização Que tem de maneira geral Num país Porque por mais que Às vezes as coisas Não sejam No fronte A gente tem uma censura Velada Em alguma medida Isso paralisa O setor Por mais que às vezes Você não tenha Um ataque expresso Você tem maneiras E maneiras Que a gente sabe muito bem O que está acontecendo De paralisar E aí eu sinto muito São Paulo Nesse momento Eu fico muito feliz De estar aqui Porque eu acho Que a gente está Num oásis A gente está Num lugar Em que a cultura Prevalece Em que a cultura Persiste E que a gente Tem liberdade Para fazer as coisas Que a gente acha Importante nesse momento Para a gente mitigar O setor Numa época de covid Então Na minha opinião E eu queria ouvir vocês Também Como é que vocês enxergam Isso dentro Desse momento histórico Que a gente está vivendo Como é que O que seria Para vocês isso Para mim Fica muito claro Causou Um rompimento Tão grande Com esse movimento Artístico Polarizou tanto Que reforçou Os movimentos O instinto A intuição Criativa Eu notei Muita gente Por uma questão De sobrevivência Emocional Indo para expressões Para expressões Que não tinham Uma finalidade De sobrevivência Da gente vender Um espetáculo Fazer um O que antes Eu via muito Movimento artístico Antes dessa pandemia Muito com uma questão De sobrevivência Para muita gente De criar projetos Para engajar Eu viver daquilo E polarizou tanto Para uma expressividade De sobrevivência Emocional Que eu tenho Sem Que essa coisa Dos modernistas Que eram Tinha Tanta interferência Que parece que eles Foram limpando As interferências E escutando A própria raiz E eu sinto Que isso está acontecendo Agora E os movimentos Eu sinto eles Muito mais integrados Em si Então você vê Os slams O hip hop O skate O surf Todos esses movimentos Você vê os surfistas Tocando Cantando A gente vê Os slams Completamente Teatrais Completamente Abrigando Outro As linguagens Se integrando Dentro de cada movimento Assim como Esse movimento Multimídia Está acontecendo Eu noto O DNA Das linguagens Ampliando Para se integrarem E noto muito Isso forte Por causa Dessa polarização É tanta negação Em cima É tanto corte É tanto corte Que parece que As linguagens Estão ganhando Um movimento Rizoma Essa coisa Da autopoiese Se autocriar Em relação Com a condição Então Apesar de estar Todo mundo duro Né Duro Se virando Ao mesmo tempo Eu noto Assim Uma Um rizoma Cultural Muito crescente Muito autêntico Onde as pessoas Estão se influenciando Né Estão se escutando E se influenciando Eu concordo Eu acho que Um momento de crise Como esse Reforça Né O impulso Criador Né Assim Mal comparando Na época da ditadura Quando havia censura Havia uma criatividade Havia uma criatividade Muito grande Inclusive para driblar Essa opressão Toda Não é Um dos períodos Mais criativos Na música Em tudo Falamos da Tropicália Quanto que eles criaram Durante a ditadura Né Necessidade como esse Eu concordo Eu concordo com isso Eu acho que Essa polarização Reforça sim Também a resposta E a resistência Nós temos De resistir Tá certo? Agora Tudo que está sendo demolido Não sei quanto tempo Vai demorar Para ser reconstruído Né De outra forma Porque sempre Uma reconstrução É diferente Do que era antes Mas Vamos precisar De bastante força E criatividade Para Levar avante E essa força Eu acho que nós temos Já passamos por Muita Muita crise Nesse país E não é mais uma Que vai acabar Com a nossa cultura Pelo contrário Só um parênteses Aí A arte está Irresistível Né Porque Pessoas que nunca Se imaginaram artistas Estão se abrindo Né A arte como pilar Complementar de existência Então Num movimento De tanta resistência A arte está irresistível Para todos Né Que é um campo Que é algo forte Nesse momento Né Permite Uma ação Uma expressão Algo que Pode mudar O destino das coisas Tem uma frase Lá no Relógio da USP Não sei se vocês já viram Que é Sabe aquele relógio Da USP Bem no meio Assim Tem um ladinho Um mosaico português Assim Escrito assim No universo da cultura O centro Está em toda parte Né No universo da cultura O centro está em toda parte E Bem no centro Da universidade Quase que Dizendo assim Não é só aqui Né O negócio da cultura Né E eu acho assim Que na nossa época De internet Assim Realmente O centro Da cultura Né A gente é meio acostumado Com o centro cultural Né A gente vai em museu Que é um centro cultural Uma biblioteca Assim Um centro cultural Propriamente Né E que são legais São polos Que aglutinam as pessoas É preciso ter Mas realmente Eu acho que Deu uma pulverizada Em tudo Assim Sabe E eu Para te falar Na verdade Eu não sinto Assim Esse governo Assim Ele atrapalhou Na questão das leis Dos incentivos culturais Mas eu sinto Que a pandemia Foi realmente A vilã Aí Sabe De deixar você Sem ação De você A gente depende De público Né Depende De aglutinações Né Para mostrar o trabalho Para discutir o trabalho E tal E ficou Como a gente está agora Né Tudo nas janelinhas E tal Acho que isso aí Realmente Puxou o tapete Assim De muita coisa Né Mas estão surgindo Outras aí Né Na minha área Surgiu esse conceito Da live Né Que é uma linguagem nova Porque a live Não é uma apresentação Num teatro Sem público A live É realmente Um lugar Só tem graça Quando você está vendo Uma coisa Que você nunca viu Do artista Ou seja A casa da pessoa Né Coisas mais Do cotidiano dela Né É uma linguagem Você pega o violão Senta no sofá Toca E é super legal Porque você tem acesso A um visual Que você não tinha Daquela pessoa Que você gosta Eu estou adorando Ouvir vocês E eu acho Que a gente Tem que lembrar Que o que a gente Está vivendo É também Uma reação Ao que aconteceu Né Tanto é que Eles se dizem Reacionários Reacionários Vem de uma reação Ao que aconteceu Que foi revolucionário E toda vez A história do Brasil É assim Toda vez Que a gente tem Algum grande acontecimento Tem uma reação Muito grande Às melhores Histórias Foi assim A nossa república Já foi uma reação O golpe da república De 89 Já foi uma reação À abolição da escravidão Depois a gente Tem constantemente Só teve 64 Porque teve o Jango E as tentativas Da reforma de base E o que a gente Está vendo hoje É uma reação A uma revolução cultural Que teve no Brasil Que teve no Brasil Nos anos 2000 A gente A nossa democracia Demorou para pegar Mas a gente teve Desde o começo Dos anos 2000 Até 2015 Um momento em que O Brasil se descobriu O Brasil Virou um lugar Que as pessoas No mundo inteiro Queriam vir E olhavam E admiravam Seja pelo futebol Seja pela música Que bombou no mundo inteiro Pelas artes Seja pelos programas Combate à pobreza Erradicou A fome no país E isso daí Ganhou o mundo Com uma coisa gigante De um Brasil possível De um Brasil que existia E que a gente Não era só O país da miséria E do crime A gente deixou de ser Por alguns anos Pouco tempo O país da miséria Do crime Da opressão Do machismo Do racismo A gente virou Um país possível Um país viável Por ali Um breve período E existe Um outro Brasil Que está sempre Em guerra contra o Brasil Existe um Brasil Que odeia o Brasil Existe um Brasil Que odeia Qualquer viabilidade Que esse país pode ter Existe um Brasil Que odeia A brasilidade De forma geral A guerra Do atual governo Ela não é Contra O que eles dizem Que é Nem sei o que é Os artistas Ou a esquerda Não, uma guerra Contra o Brasil O que eles mais odeiam Diz aí O que eles têm Mais esforçado Em destruir É a cultura É a Amazônia É nossas belezas naturais São os povos indígenas Os povos originais É tudo que é O Brasil Tudo aquilo que em 22 A gente aprendeu A exaltar E a deglutir Não é Ou seja Os povos tradicionais Os povos originais É a natureza É o Brasil Do dia a dia Urbano O Brasil que fala Me dá Um cigarro O Brasil que Naquele belo poema Do Oswald É o Brasil Possível O Brasil viável O Brasil que existe O Brasil que É pujante O Brasil do carnaval E é esse Brasil Que é odiado Hoje Pelo governo Odiado literalmente Fala assim O carnaval É o É Aí ele põe Aquela imagem Daquele golden shower Entendeu nada Não sabe o que é o carnaval Então o Brasil Que Bolsonaro Odeia E todos os outros Porque ele não é o único Toda essa corja É o Brasil Viável É o Brasil Que a semana de 22 Ajudou a inventar E é o Brasil Que a gente estava Acho que voltando A tentar inventar Também nos anos 2000 E a gente vive Esse eterno sísifo De ver Quando chega no final Da pedra Ver ela rodar Ladeira abaixo Ver ela ser empurrada Ladeira abaixo E você falou Dos lugares Que resistem no Brasil Eu acho que O carnaval É um lugar Para sempre E é onde Para mim Mais acontece Você perguntou Onde é que a gente Vê essa revolução Acontecer hoje Não é parecida Quem são os modernistas De hoje E eu queria falar Do carnaval Falar que é um lugar Em que A máxima de Oswald Acontece todo ano Só não aconteceu ano passado Por causa da pandemia Nem esse ano Mas vai acontecer Tudo indica Em 2022 Se Os protocolos Permitirem Porque é lá Que acontece A máxima de Oswald A massa A idade Comer o biscoito Fino que fabrico Essa frase linda Do Oswald Que era o grande sonho Modernista Que o modernismo Não era um movimento Acadêmico Só Tinham pensadores Intelectuais Mas era sobretudo Um movimento Que tentava Tornar a arte Mais popular E aproximá-la do povo Não só na linguagem Mas também No objetivo final Mesmo do contato Com a população Levar-te Para a vida Levar-te para a rua E o carnaval Isso acontece Todos os anos Aconteceu O desfile da mangueira Aquilo ali Para mim É puro modernismo Assim Você Contar a história Que a história Não conta Basicamente Também aquela premissa Também de Oswald Se o índio Tivesse chegado aqui Se o português Tivesse chegado aqui Debaixo De um dia de sol Era um índio Que tinha despido Português Então Esse sonho modernista Essa utopia De despiro português Ela acontece Todos os anos No carnaval E não só Ela acontece Todos os dias Na rua Nas esquinas do Brasil O Brasil Ele é muito maior Do que Esse governo E Ele há de resistir Porque ele Sempre resistiu O Krenak Fala isso Sobre o fim do mundo Ele diz que as pessoas Elas estão Assustadíssimas agora Com o fim do mundo Com o apocalipse Mas diz Olha O apocalipse Ele aconteceu Para os indígenas Em 1500 E ele vem acontecendo Há 500 anos Então a gente está Preparadíssimo Para o apocalipse Então acho que a gente Tem muito a aprender Com os povos indígenas Que estão resistindo A nós Há muito tempo Então temos muito A aprender com eles Assim como os modernistas Aprenderam muito com eles também Esse sonho E eu acho curioso Porque a gente Abandonou um pouco Até como premissa Estética, artística Abandonou um pouco Os povos tradicionais Eu acho Na arte A gente parou de ouvi-los Você vê que o sonho De Policarpo Quaresma Por exemplo É um pré-modernista O Lima Barreto É um modernista Claro Mas assim Pré-22 Ele tinha o Policarpo Quaresma O sonho dele Era um Brasil Que falasse tupi E ele passa a falar tupi Porque eu acho um absurdo O Brasil falar uma língua latina Falar uma língua Que não nasceu aqui E eu acho que é curioso Porque essa premissa Do tupi Ela sumiu Não só Dos nossos círculos progressistas Mas também Dos conservadores Então a gente tem Conservadores no Brasil Que ao contrário De Policarpo E negam O que há de mais antigo No país Que são os povos tradicionais Então tanto os progressistas Quanto os conservadores Parece que não encontram Lugar na linguagem Para falar tupi Claro que não literalmente Mas para inverter Como Osvaldo dizia tupi Ou não tupi Inverter essa lógica colonizadora Então eu acho que O modernismo Para mim nesse sentido Ele foi uma das Nossas tentativas Mais próximas De nos descolonizar Nos decolonizar Nos fazer um pouco menos Colonialistas E acho que eles conseguiram Em certa medida Mas não em muitas Como o próprio Mário assinalou Afinal eram Todos assim Em algum lugar Privilegiados Não era exatamente Um movimento que saiu Da população Por isso que eu digo O carnaval Talvez seja o modernismo Onde eu vejo ele Mais apoteótico E mais puro mesmo Porque Ele é biscoito fino E a massa Deglute ele E se empanturra Com a maior alegria Do mundo Gregório Continuando na perspectiva Do que você está falando Dessa coisa Meio autofágica Da destruição Do país De como em alguma medida Esse conservadorismo Ele tenta destruir As nossas raízes Enfim E aí você citou Algumas delas Aí eu tenho uma provocação Para te fazer Da ótica Do novo modernismo Ou desses novos modernistas Ou o que quer que seja Relacionado ao que a gente Está vivendo agora Como é que você acha Que a gente combate Esse movimento Como é que a gente faz Para despir Por exemplo O bolsonarismo Esse movimento todo Que está acerca dele Que está por trás Em que em alguma medida Sustenta tudo isso Que está acontecendo Nesse momento Porque assim A gente tem essa polarização A gente tem Tudo muito definido Em suas caixinhas Mas eu acho que A pergunta que eu faço Agora assim Qual é o caminho possível Para a gente tentar combater Porque a gente Já entendeu quais são as armas A gente já entendeu Qual é o jogo Que é jogado Mas como é que a gente Combate esse retrocesso A gente teve avanços sociais Nas últimas décadas Como você disse Mesmo importantíssimo E de repente A gente está combatendo isso Eu não sei quanto tempo A gente vai demorar Vai conseguir atingir Os níveis que a gente Tinha atingido De desenvolvimento Enfim De erradicação Da pobreza De tudo isso Que você falou A gente teve Um retrocesso Muito grande Como é que a gente Consegue combater isso Qual é o caminho possível Para você Nesse momento Então vou puxar a brasa Para a minha sardinha Para a nossa sardinha Aqui Da Lula Paulo Acho que todos estão Nessa mesma sardinha Do humor Porque Tem um problema Nessa Nessa Leva Reacionária Que a gente está vendo Hoje No poder Que é o seguinte Eles são Muito Humorísticos E com isso Eu quero dizer Não que eu ache eles Engraçados Pelo amor de Deus Mas que eles usam Muito ferramentas de humor Ultragem Um tipo de humor Que eu não gosto tanto Que é o ultraje Eles não são palhaços Pelo amor de Deus Eles são bufões Eles usam o ultraje Eles usam Eles usam a escatologia Para fazer graça E o público Os fãs Deles Acham muita graça A gente Fica ultrajado Mas os fãs Ficam kkkkk Morrendo de rir E então Com essa operação Eles nos põem Na categoria De ultrajados Que é a pior categoria Que uma pessoa pode ter Não tem nada menos Carismático Sobretudo no Brasil Do que o O chocado Do que o ultrajado Do que o ofendido Porque a ofensa Ela é necessariamente Individualista Ela é necessariamente Moralista Então O sujeito Fala uma coisa Bárbara O público dele Morre de rir E a gente se ofende Tornando a piada dele Mais engraçada Porque não tem nada melhor Para o humorista Do que uma pessoa Ofendida com a piada dele Então A gente acaba servindo Como escada Entendeu Para Para o fascismo Porque é um fascismo Kkk É um fascismo engraçadinho Mas é um fascismo Então a gente Ao se ofender e ao rir A gente perde a graça E não tem nada Menos carismático Que uma pessoa Sem graça Então a gente se tornou Aquela tia Ofendida Aquele tio Da Opus Dei Que fica assim Isto não se faz O lugar do progressismo Virou Essa pessoa Ofendida com o dedo na cara E eles viraram Os bufões irreverentes Engraçados Eu me recuso A dar esse papel Para eles E para isso acontecer Acho que A primeira coisa A gente não se ofender A palavra não é ofensa A gente pode se revoltar A gente pode ficar puta A gente pode depor Mas sobretudo Não cair Nos gatilhos moralistas Que eles levantam Deixa falar a palavra Deixa que falar E daí As palavras deles Não são tão graves Quanto as ações Para mim O que ofende Bolsonaro Não é que ele falou É que ele desviou Dinheiro público Durante 20 anos Fazendo rachadinha Com o filho Isso É bárbaro Isso é um crime Mesmo Durante 20 anos Ele botou os filhos Para desviar dinheiro público Porque ele comprou 14 apartamentos Enquanto era deputado Isto deve ser ofensivo Não que ele falou Que como é que é Que o cocô Do sei lá o que Que o outro Tem uma cara de homossexual Assim Eu entendo Que isso também é bárbaro Mas É um gatilho Ele está botando armadilhas Para a gente Cair no lugar do moralista Então Para além De não cair Nessas armadilhas Também tem A tentativa Dificílima Que não é fácil De ser mais irreverente Do que ele Porque a gente faz isso Há mais tempo Então Meu amigo É o que eu tento fazer Lá no programa de humor É o que eu tento A gente não pode perder A graça jamais A gente não pode perder A irreverência jamais A gente não pode sair Do fundão da sala Porque A gente Se a gente for Falar para a diretoria Que sei lá o que O brasileiro sobretudo Detesta o caguete Que vai reclamar na diretoria Dizer que fulano Fez besteira Não é isso Então assim Nosso lugar Eu acho que mais do que isso Mais do que revolta Falar você É um lugar Do assim Bicho Eu acho que a gente É mais engraçado que vocês A batalha para mim Tem que ser essa É a graça É a graça Que vai nos tirar Da desgraça E eles sabiam disso Melhor do que nunca Os modernistas Eles eram engraçadíssimos Era o poema Piada Afinal é uma invenção Modernista E eu acho que não tem nada Mais revolucionário Do que a piada E do que o poema E os dois juntos Então Porque nos dois casos Você tem a possibilidade A arte de puxar o tapete Tanto o poeta Quanto o palhaço São pessoas que Enxergam o mundo Pela primeira vez Eles estão despidos De certezas E de crenças Sabe Limitadoras São pessoas que estão vendo O mundo como uma criança Tanto o poeta Quanto o palhaço Então eles vêm E esse olhar Desprovido De certeza e preconceito Ele é muito poderoso Muito revolucionário E eu acho que Esse era o olhar Do poeta Modernista Que despe o português Despe porque está vendo ele Pela primeira vez E eu acho que Despir O fascismo Para despilo É muito importante Que eles deixem um pouco O academicismo de lado Claro que é muito importante Ler Muito importante Saber o neto Mas é muito importante Também falar Me dá um cigarro E não dá-me um cigarro É muito importante Também falar Na rua E não só No teatro municipal É muito importante A gente usar A live Como bem falou O Tati E não somente Os meios financeiros Que a pessoa vai pagar Para você E você vai fazer Um curso pago Usar Lembrar que o poeta Tem que ir Onde o povo está Como disse o Milton 50 anos depois Dos modernistas Eu acho que essa É uma boa maneira Da gente Despir O Bolsonaro O fascismo De modo geral E lindo isso Que você falou É muito emocionante Eu ouvi você falar isso Porque a comicidade A poética Foram roubadas De nós No trajeto escolarizado Foram roubadas Assim como a potência Do improviso Gambiarra É um bem imaterial Do brasileiro Demonstra uma inteligência Muito profunda Uma autonomia criativa Que nos foi roubada Na escola Porque viramos repetidores Repetidores E não criadores Então quando você fala É muito lindo Ouvir você falar isso De trazer O valor da comicidade Da poética Como um instrumento Revolucionário mesmo A arte trivial A arte cotidiana E essa beleza Que o circo traz Não é à toa Que eles comeram piolim Comeram piolim Inteiro Num almoço No teatro municipal E todos os dias Porque o circo É essa arte Que traz Que acolhe todo mundo A Hermínia Silva Traz Esse contexto histórico Que no circo Quem vinha com uma novidade O circo já brigava Desde os esquisitos Desde os esquisitos Até os poéticos Os boêmios As bailarinas Os trapezistas Os engraçados E quem queria rir Quem queria se encantar E assistir isso Tanto é que Mal é mal O circo Resiste E é irresistível Então Essa percepção De que a comicidade A poética A comicidade Em toda a sua nuance Toda a sua escala De nuance A poética Em toda a sua escala De nuance Ser integrada Nesse momento É revolucionário Traz presença afetiva Lindo isso Obrigada Que você falou isso Graças Também achei Uma síntese fantástica Essa coisa de A arma para desqualificar O outro É exatamente essa Tornar um objeto de riso E o outro Se ofender Por ser objeto E aí que está Eu acho que está certíssimo A resposta Tem de ser De assumir-se Como objeto de riso E fazer Fazer-se melhor E essa coisa Da poesia Como a descoberta Do mundo É algo que Realmente Fazer enxergar As coisas Como se Pela primeira vez Tem aquele poeminha Não que seja Pequeno Só na extensão Aprendi com meu filho De dez anos Que a poesia Descoberta Das coisas Que eu nunca vi Do Oswald É isso Estar Atento A cada momento Para a eterna Novidade do mundo Como dizia a pessoa E buscar Na novidade Nas coisas Mais simples Buscar Esse agente Revolucionário Que tem A poesia Praticada No dia a dia De várias formas Diferentes Eu acho que A nossa salvação Está na arte Está na criação mesmo E no humor Como ele disse Muito bem dito Pegando essa conversa Que vocês fizeram Nessa discussão Acerca do papel Do humor E da relação Disso com Os regimes fascistas Em alguma medida A gente tem um Modernista Que nem é tão conhecido Que é o José Jobim Ele foi um diplomata Ele foi perseguido E foi morto Durante o regime militar E ele discutia Justamente isso Qual era o papel Do humor Nos regimes fascistas E como eles se apropriavam Disso nos discursos Para conseguir atingir A população Para fazer esse discurso Ser deglutido Ser absorvido E aí eu fico me perguntando Aqui Dado o momento Que a gente está discutindo O que a gente está vivendo Eu sou mãe Eu tenho crianças E aí eu fico me perguntando Como que a gente faz Nesse momento Para blindar Para a gente Não deixar Que essa perspectiva Ela chega muito forte Ela chega muito Intensa Seja via grupo De WhatsApp Seja por essas redes Que às vezes A gente não consegue Ter controle Como é que a gente faz Para blindar isso Como é que a gente faz Para garantir Que esses jovens Que essas crianças Daqui a 10 anos Enfim Eu não sei por quanto tempo Isso vai perdurar Que a gente consiga Ter um pensamento crítico Que a gente consiga Passar Uma outra verdade De a gente passar Uma outra perspectiva Como é que a gente pode Fazer com que eles Fiquem imunes a isso Se é que é possível Como é que a gente faz Para proteger Como é que a gente Faz para Para mostrar Esse outro lado Porque está tudo Muito misturado Nesse exato momento E você não tem controle Das coisas Que estão acontecendo E essas ideologias Por serem muito fortes Às vezes Em alguma medida Elas acabam até Sendo predominantes Eu vejo isso Às vezes No ambiente escolar De como essa informação Vai passando 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 De repente Ela vira verdade Você não consegue Nem explicar De onde ela veio Como ela veio E como é que você Combate aquilo E aí Aproveitando Rubra Paulo Que lidam muito Com essa perspectiva Mais infantil Como é que vocês Enxergam isso Como é que vocês Enxergam esse momento Que a gente está A repercussão disso No trabalho de vocês De como isso reverbera Nos jovens Nas crianças Eu acho que A criança Ela traz as novidades Ela aprende por aí Ela traz para dentro de casa E ela fica Trazendo aquelas atualizações Muitas vezes Do momento da civilização Que a gente está Você lembra, por exemplo Que você Quando saiu A lei do cinto de segurança As crianças Cobrava dos pais Usar cinto de segurança Depois você Com o cigarro As crianças Cobram isso Para caramba Aí a questão do lixo Da reciclagem Elas sempre trazem Essas atualizações Para valer Assim Que a sociedade Vai caminhando Para uma coisa Elas aprendem Na escola A isso Então as escolas Você tem grandes chances Das crianças Terem professores Com consciência Do momento Que a gente está vivendo Do que é melhor Para a sociedade Do que Eu acho que Mesmo com esse governo Fascista Horroroso Eu percebo Que ele não atinge Muito a escola Ele não atinge A educação A educação Pelo menos Essa Que eu vejo Aqui Educação pública Mesmo em São Paulo Que eu acompanho mais Ela está numa onda legal Ela está indo Ela está Formando as pessoas Para o bem E tal Pode ser que apareça Alguém Dessa turma Horrorosa Dentro de uma escola Mas não pega Porque também Quando eu estudava Apareceu uma vez Um general Para fazer uma palestra Lá na escola Virou O cara Deu as costas Não aconteceu nada Porque estava já Anacrônico Aquilo lá Então acho que a gente É atualizado Assim Para uma coisa Para um processo Civilizatório Mais desenvolvido Apesar Desse momento Que a gente Está Está vivendo Porque Porque o mundo Está assim também Hoje em dia Se você for uma nação Com regime militar Você está ferrado No mundo de hoje Ninguém vai olhar Para você Vamos dar um tempo Aqui do Brasil O mundo inteiro Vai dar um tempo Até passar esse negócio Então você se ferra De vez Você acaba Com o país Então acho que Essa coisa Que a gente já Vinha fazendo De desenvolver O trabalho da gente E colocar A palavra cantada Está colocando Duas músicas novas Por mês No ano passado Foi uma música nova Por mês Esse ano Está sendo duas músicas Novas por mês Então quer dizer E a gente tem Público Tem milhões De seguidores Tem Mais de um bilhão De visualizações Então a gente tem Os nossos caminhos Que continuam Abertos Para Tocar a vida Para frente O que me incomoda Inclusive Essa fala Do Gregório Me pegou Porque Eu estava pensando Nisso Talvez hoje Mesmo Porque esse cara Esse presidente Ele tem A faculdade De aparecer Ele aparece Na sua vida Ele todo dia Ele faz Um jeito De ele ficar Em evidência Então fica Todo mundo E eu fico curioso Porque Eu fico curioso Então eu vejo No rádio Vejo comentaristas Falando O que ele fez Todo dia É uma novidade Dele Entendeu? O Brasil Com todos os problemas Que está E ele consegue Chamar atenção Para ele E eu fico Sofrendo com isso Agora Não sei Alguma coisa Na fala do Gregório Não vou mais ligar Para esse cara Preciso sair disso daí Fazer meu trabalho E parar De olhar para isso Dá um tempo Senão eu fico Fazendo o que ele quer Que é aparecer Você lembra O que ele fazia Lá no cercadinho E a imprensa Lá Imediatamente Publicava A imprensa Ficou trabalhando Para ele Tempão Ficou quase um ano Ali Trabalhando E discutindo Damos ou não Damos notícia Tinha que deixar O cara falando sozinho Para aquela meia dúzia De pacas Que estão Coisa minúscula Daquela Você torna Aquele negócio Grande A gente precisa Tomar cuidado Porque É impressionante A gente Estava num patamar Tão diferente Que você não acredita O dia inteiro E você passa Não acreditando No que você está Ouvindo Acho que é melhor A gente parar Mesmo com isso Para ir para uma outra Virar uma chave E deixar a energia Para ir em uma manifestação Mesmo Clara Do que ficar Sofrendo dia a dia Com esse negócio Você falou uma coisa Paulo Que duas coisas Que me chamaram A atenção Assim Que você usou a palavra Atualizações As atualizações Que as crianças Trazem Eu estou até escrevendo Uma série de livros Agora Uma coleção Que tem um título Que é assim Atualizações existenciais De uma humanidade criativa Porque eu acredito muito Que a revolução Vai começar por aí Os autistas As questões dos autistas Dos gêneros Dos transgêneros As questões ambientais As questões Como que a gente Vai lidar Criativamente Com isso Quais são Quais são As potências Humanas As nossas habilidades Os superpoderes Humanos Que as crianças Vão desenvolver Que vão Que vão lidar Com isso Porque eu acho Que na escola Não chega nada mesmo Nem as atualizações A escola Para mim É o que está mais Atrasado Principalmente As escolas Públicas Então Eu noto Os professores O índice De tarja preta Para professor É altíssimo Os professores Estão largados Não são escutados Eles têm um amor Infinito Pelas crianças E eles não têm Instrumento Muito pouco Tem, mas é muito pouco Porque as nossas crianças Precisam Então tem coisas Nas escolas Que a gente Como por exemplo A potência do improviso Da gambiarra Da criança Poder criar O próprio Material didático Imagina A gente chega Na escola E passa uma vida Recebendo Um conteúdo De fora Para dentro Que eu não escolhi A gente não escolhe E tem muitos Que são importantes Para a gente Poder compartilhar O mundo Mas a maioria Mas a maioria São coisas Que as crianças Não têm A mínima conexão Então é de fora Para dentro A estrutura Aí eu repito Esse conteúdo Para ser qualificado De um a dez E isso vira Eu viro aquilo ali Um aluno dez Um aluno seis Eu sempre fui aluna seis Tem aluno que sempre é dez Tem um aluno que é zero É o primeiro lugar Que a criança Passa um bullying É com a própria estrutura Escolarizada ali Da escola De ensino Então eu vejo Que a escola Ela Para mim Passa muito por isso Gabi Das escolas Abrirem espaços Para as crianças Se conhecerem E o que traz isso É o caminho criativo A criança não ter uma finalidade Na arte De ela ter que Na arte Não ser um entretenimento só Não ser só um movimento Para a diversão Mas um movimento De autoconhecimento mesmo Então De ela ter Movimentos lá dentro De improviso Que ela possa exercitar A habilidade do improviso Habilidade poética Habilidade cômica Musical Plástica De movimento físico E ela se conhecer Inclusive De ela Chegar na escola Com uma curiosidade E ela poder criar A estratégia Dela adquirir Aquele conhecimento E aquilo Poder um dia Virar uma sabedoria Criar o próprio Material didático Às vezes Ter Meia Então eu sinto Que a escola Ela está Assim Completada Não chega a nada Mesmo Nem nada de ruim E Nem nada de bom Nem quase nada de bom Eu vejo movimentos Muito legais Mas eles são muito pequenos Perto do que É necessário Para a gente lidar Então eu até Nos meus shows Eu lembro uma vez A Regina Cazé Ela falou um negócio Que convidaram ela Para fazer novela Ela falou assim Tem muita gente boa Já fazendo novela Vou fazer uma Outra Outro tipo de coisa Para eu poder Estar a serviço De uma outra Coisa complementar De um outro movimento Complementar E foi aí Até que eu comecei A falar Puxa Eu vou começar A inverter Nos meus espetáculos Eu vou começar A dar o microfone Para o público Então eu cheguei Agora num nível Do meu espetáculo Com o que chama Gramofone 2000 Que eu chego Eu tenho a primeira cena Definida E os 50 minutos Restantes Eu vou ouvindo A plateia E construindo Então o espetáculo Na verdade é invertido Quem faz é o público Eu sou uma conectora De pessoas Dentro da plateia Para que se manifeste Um tema do dia Naquela configuração Com as tecnologias Humanas ali Então para mim Passa por aí A revolução Por um reconhecimento Criativo Do organismo humano Por atualizações Existenciais De uma humanidade Criativa E isso É Na semente Isso aí É bem modernista Isso que você acabou De falar Eu sou uma modernista Eu sou uma modernista E não sabia Muito legal Essa quebra De expectativa Muito bom Gente Eu queria muito Agradecer A participação De todos vocês Assim Vocês falaram Coisas maravilhosas Assim Foi Muito bacana E prazeroso Poder estar aqui Com vocês Queria que agora A gente fizesse Um encerramento Que cada um Fizesse uma fala final Enfim Falasse um pouquinho Um resuminho Do que acha Do que quer Uma mensagem De autoajuda Otimista De a gente achar Que vai tudo ficar bem Amanhã Tô brincando Não tenho humor Do Gregório Mas tô me esforçando aqui Mas eu queria encerrar E agradecer Muito a participação De vocês Muito obrigada Pela disponibilidade De todo mundo aqui Eu agradeço Pela oportunidade Gostei muito De participar De ouvir A todos Eu acho Que é isso Nós estamos Um momento A nossa época É tão Tão diversa Do que era A época De 1922 Que é difícil A gente ter consciência De todas as possibilidades Neste momento Mas eu acho Que vencer As resistências É importante Digamos que Sempre há Um movimento Conservador Que resiste ao novo Que resiste As possibilidades E a arte A criação É a melhor maneira De você vencer As resistências Porque ela envolve E a pessoa Ela é tomada Eu penso Por exemplo Nas pequenas atividades Que nós fazemos Em museus Pequenos Educativas Com crianças Muitas vezes As crianças Ficam muito surpreendidas Se motivam Descobrem coisas E isso vale mais Do que as ações De passar Ideologias Repressoras A maneira De nós fazermos Frente a isso É exatamente Pelo envolvimento Criativo E essa possibilidade De a pessoa Saber que ela é livre Para pensar E para criar Mostrar que ela tem Liberdade De pensar E tem liberdade De descobrir Não é fácil Vencer A tendência A resistência Isso é uma coisa Que é própria De todos nós Não é fácil Mas eu acho Que o caminho Exatamente é esse E cultivar O que nós temos De melhor Na nossa história Não esquecer O passado Ver tudo O que aconteceu E de bom Que tem A nossa história No Brasil Nós somos Uma nação Que tem Tanta diversidade Tanta qualidade Tanto potencial Em todos os sentidos Quanto mais consciência Se puder ter Na nossa trajetória Melhor Para que a gente Prossiga Em um caminho Que faça a justa Ao potencial Do nosso povo Eu quero cantar Uma música Do Caetano Uma marchinha Carnavalesca Do Caetano Vou cantar A capela Que eu não sei Tocar igual O Paulo Vou deixar Essa marchinha Não se perca De mim Não se esqueça De mim Não desapareça A chuva Está caindo E quando a chuva Comece Eu acabo de perder A cabeça A cabeça Não saia do meu lado Segure meu perro molhado E vamos embora A ladeira Abaixo Acho que a chuva Ajuda a gente Se vê Venha Venha Veja Deixa Beija Seja O que Deus quiser A gente se embala Se embora Se embala Nossa Eu não consigo essa Me ajuda alguém Alguém sabe de cor A gente se embala Se embora Se embora Só para na porta Da igreja A gente se embala Se beija Se molha De chuva Sobre Cerveja A gente se embala Se embora Se embala Só para na porta Da igreja A gente se embala De chuva Sobre Cerveja Não se perca De mim Minha gente É isso que eu falo Não se perca De mim Muito obrigada Muito obrigada É muito emocionante Estar aqui Com Com esse Quarteto Fantástico Eu vou Terminar Falando assim Que Esse legado Dessa Semana 22 Ela mostrou Que existem Caminhos Que ninguém Estava pensando Antes Existe um caminho Original Para as coisas Que você Junta Algumas energias No caso deles Todas aquelas pessoas Brilhantes Que estavam participando E encontra Um caminho Que é Que coloca As pessoas De frente Para uma coisa Para uma novidade Total Uma coisa Que ninguém Esperava E que aconteceu Eu acho Que a gente Pode Buscar isso A todo momento Uma coisa Inesperada Que aponta O caminho Eu acho Tem a ver Com esse governo Com esse governo Com essa polícia Com esse O que eu tenho A ver Com isso Tipo assim Quando olho Para o congresso Mesmo A gente fala Cara O que eu tenho A ver Com essa gente O que eu tenho A ver A gente Está numa fase Muito de uma crise Talvez de identidade É algo que se inventa Um país Você Precisa inventar Todos os dias Porque ele está em disputa Então o Brasil Ele não é algo Estanque O Brasil é algo Em disputa Ele é algo Que a gente está disputando E que a gente precisa Disputar A ideia de Brasil Então Sempre se disse Que nós éramos Antropófagos Comedores De 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 gringo Essa era a grande fama brasileira Falavam para Nossos detratores Contavam romances Inclusive Muitos mentirosos Muita Ficção mesmo De pessoas que diziam Que tinham vindo para o Brasil Escaparam de ser comidas Era grande ficção Isso contava sobre a gente E eles vão lá E pegam essa ficção E se apropriam E falam Somos mesmo E vamos comer vocês E vamos fazer uma arte Vamos deglutir E vamos fazer uma arte A partir disso Eles reinventam o país E lembram que Não existe condenação Você não está condenado a nada Um país não está condenado a nada Ele não está condenado a ser O que ele já foi A gente Se nem os seres humanos São determinados Pelo DNA deles Nós não somos escravos Do nosso DNA Não é o nosso DNA Que diz qual vai ser A nossa profissão Qual vai ser a nossa paixão Não A gente se reinventa O tempo inteiro Um país que é formado Por 200 milhões De DNAs Ele certamente Não está condenado a nada Então não existe nada Nada, nada Que nos condene Não existe nada Que diga que o brasileiro É mais isso Ou mais aquilo A gente tem que condenar Todos os dias Esse tipo de discurso O brasileiro está fadado A ser governado Por fascistas Ou o brasileiro está fadado Ou ser roubado O brasileiro está fadado Não estão fadados a nada A gente Precisa parar de dizer isso Só no Brasil mesmo Que o Brasil é um país Que a gente A gente fala isso o dia todo Eu sei Eu falo também Mas acho que a gente tem que lembrar De não falar E de lembrar que O país Ele é uma obra em progresso E Ele está sendo disputado E a gente não pode Comprar narrativas Deterministas Em algum lugar Racistas Sobre o nosso país Porque quem fala Que o brasileiro Está fadado A três pontinhos Ele acredita Que exista uma raça brasileira Ou algo que pese Sobre nós Que corra em nossas veias Isso é mentira Não existe nada Que nos defira Das outras nacionalidades Em termos mesmo De isso De DNA De espírito Eu acho que O que a gente Tem E pode ser uma vantagem É justamente Um país Que ao contrário De alguns outros Feito assim A França Tem já muito claro O que é ser francês Claro que está em disputa Mas isso está lá Liberté, Egalité, Fraternité Está lá a Revolução Francesa Estados Unidos Está lá O First Amendment Second Amendment Third Amendment Os pais fundadores Está muito claro Que eles são como país E Tanto a esquerda Como a direita Brigam sobre várias coisas Mas não brigam Sobre o que é Ser francês e americano E nós Não Nós ainda somos Uma interrogação O Caetano diz Os Estados Unidos É um país sem nome Não é Porque Estados Unidos Não quer dizer nada Estado Nós também Somos Estados Unidos Quantos países São Estados Unidos Nós somos Estados Unidos Da América Inclusive também Só que enquanto eles São um país Sem nome Nós somos um nome Sem país O Caetano diz E Isso pode ser uma vantagem A gente ser um nome Sem país Porque Existe uma lacuna Gigante Uma varze Para se construir Um país Então o nosso país Ele precisa De inventores De país E aí entra a cultura A cultura A cultura Para mim Não é o lugar Das pessoas Que lembram O que é um país Ela é o lugar Das pessoas Capazes de inventar Um país Nós Nossa faculdade É o sonho Nós vivemos De sonhar O Krenak Fala isso Sobre a função dele Ele diz que Ele vai falar Sobre uma palestra Perguntou para ele O que você vai falar Amanhã na palestra Não sei Ainda não sonhei E ele dorme E se pergunta E sonha Ele diz que A função do pajé Entre os índios Nada mais é Do que sonhar É para isso Que ele existe Essa é a função dele Uns pescam Outros caçam Outros E o pajé sonha E eu acho Que a função do artista Também é essa E pode parecer bobo O sonho Nossa É a coisa mais Difícil do mundo Treinar o sonho Aprender a sonhar E eu acho Que é isso Que a gente tem que treinar Esse músculo do sonho Que a gente tem que treinar Porque o Brasil Nunca precisou Tanto de gente Que sonha Porque Nessa invenção Do país Ela só faz Com muito sonho Então não vamos Deixar de sonhar Com o Brasil possível Com o Brasil Que não seja repetição Do que falaram Para a gente Que a gente era Mas que seja A invenção De tudo aquilo Que ainda pode ser um dia E que seja novo Que não seja só repetição Então tomara que venha Como diz o Caetano Virá Impávido Que nem Mohamed Ali Virá Que eu vi E vou só completar Uma coisa Que a gente também Não pare de alimentar Nossas crianças Porque para inventar Um país novo Precisa de imaginação Precisa de criatividade Precisa de prática De prática criativa De prática imaginativa Então vamos plantar Os jardins Para as nossas crianças Também Os jardins criativos Deixar que elas Mobilizem as tecnologias Humanas Delas, né? Gente, muito obrigada Pela participação De vocês Estou muito feliz De estar aqui Agradeço cada um De vocês E a gente se encontra Por aí Muito em breve Em coisas artísticas Shows Com muitas pessoas E muita aglomeração Assim que for possível Valeu Obrigado pelo convite Valeu, gente Prazer em ver vocês Valeu, valeu, Paulo Prazer gigante, Paulo Prazer, Lu Prazer, Gabi Nossa, emocionante Estar aqui Obrigado mesmo Pelo convite E até já Obrigado Até já O ciclo Modernismo 22 Mais 100 É uma realização Da Prefeitura de São Paulo Por meio da Secretaria Municipal De Cultura E Fundação Teatro Municipal Com a produção De Ana Penteado Bruno Imparato Guilherme Sobota Giza Gabriel Jaime Souza Cátia Abreu Radamés Miguel Com a coordenação De Gabriela Fontana E Hugo Pozzolo A edição é De Ana Penteado Carlos Ronchi Laura Saleri E Marta Fonterrada O ciclo foi gravado De maneira remota Durante os meses De maio A junho De 2021 Com apoio Da SP Cine E da rádio CCSP O Manifesto Modernismo 22 Mais 100 Foi gravado Pela produtora Lady Bird No Teatro Municipal De São Paulo De São Paulo Em maio De 2021 Com a direção De Henrique Sauer E Helder Fruteira Prefeitura De São Paulo Gestão Bruno Covas Prefeito De São Paulo Ricardo Nunes Secretário Municipal De Cultura Alei Youssef Chefe De Gabinete Thais Lara Teatro Tchau.